A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês estão vendo o restaurante? Eu estou morrendo de fome. Mais pizza não! Chega de pizza em todas as inspeções. Você nunca mais vai comer se bagunçar essa missão. Posso comer comida chinesa? Uns tacos mexicanos? Sou o único membro dessa equipe que acha que a dominação do mundo é mais importante do que tem para almoço? Agora vamos concentrar no que realmente importa e assim vamos capturar o Pikachu. Fala mais ou menos!